Oi, esse é o nosso terceiro vídeo e hoje nós vamos falar sobre violência verbal, sobre comunicação. O primeiro vídeo nós falamos sobre vitimismo, o segundo sobre inconstância e o terceiro agora nós vamos tratar de outro comportamento que nós mulheres muitas vezes erramos, a forma como nos comunicamos. A forma que tu te comunica revela quem tu é. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que tem saído da tua boca? Vida ou morte? Benção ou maldição? Tu tens sido agradecido ou tu tens sido reclamona? Se tu tens agradecido, tu tens aberto o céu sobre a tua cabeça. Se tu tens reclamado, murmurado, tu cava um buraco debaixo dos teus pés. Tu tens que entender profundamente no teu coração que a tua realidade ao teu redor está completamente conectada com as palavras que saem da tua boca. Porque o que sai da tua boca é o que tu crês. Revela quem tu és. Revela em quem tu confia. Eu te sugiro que tu tenha a tua mente renovada pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que então experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade. É preciso mudar o programa que tem rodado aqui. E pra mudarmos o programa daqui, pra renovarmos a nossa mente, pra mudarmos a forma como falamos, nós temos que nos expor a palavra de Deus. Nós temos que gerir a nossa identidade em Cristo. Eu te sugiro que tu pare tudo e tenha longos tempos estudando a palavra de Deus, te esforçando em ser uma mulher virtuosa, vigiando o que sai dos teus lábios, porque o que tem saído dos seus lábios é o que tu tens no coração. A maior parte dos problemas no relacionamento, eles são causados na comunicação entre o casal. Não há uma comunicação clara, há uma comunicação violenta, agressiva, ou uma comunicação aonde há interferência na comunicação. Tu tem que entender que quando tu comunicares com teu marido, ele tem um programa que roda aqui, que vem da infância dele, da cultura dele, daquilo que ele expõe na mente dele. E tu tens outro programa aqui. A tua infância, os teus traumas, as tuas experiências. E às vezes a comunicação choca exatamente aí. Então tu tens que aprender a ser clara ao te comunicares. Tu tens que aprender a escutar, tu tens que controlar o que sai da tua boca. Mas pra tudo isso acontecer, a tua mente tem que ser renovada com a palavra de Deus. A minha dica hoje é, estude a palavra, leia livros e escute pessoas que tratam deste tema com poder e autoridade. Há muitos materiais bons. Por exemplo, a Febracis, ela tem muito material bom, disponível online, grátis. O pastor Tiago Brunet tem muito material bom. Te exponha a isso. Comece a te interrogar por que a tua realidade tem sido construída desta forma. E tu vai ficar surpresa que tu tem criado a tua realidade com a tua boca. Hoje nós estamos aqui pra assumirmos a responsabilidade de mudarmos a forma como nós nos comunicamos. Pra criarmos a realidade que nós desejamos. Pra criarmos a visão que nós carregamos. Não esquece de fazer o download do ebook. Vai ser uma bênção pra ti. O senhor vai falar contigo. Eu vou te dar dicas preciosas nesse ebook. Que o senhor te abençoe e até o próximo vídeo.